O Conselho Regional de Farmácia realiza hoje até uma da tarde na rodoviária de Ribeirão a ação farmacêutico na praça. O evento, que acontece em nível estadual, tem por objetivo orientar as pessoas quanto ao uso racional de medicamentos. Além de receber dicas sobre os perigos da automedicação, as pessoas podem fazer testes de glicemia e aferir a pressão arterial. Dezenas de profissionais e estudantes do curso de farmácia participam do evento. No estado de São Paulo, 50% das notificações sobre intoxicações relacionam-se aos medicamentos. No Brasil, segundo dados do Sinitox da Fiocruz, a cada uma hora, duas notificações de intoxicações relacionadas aos medicamentos são registradas. Hoje, dia 5 de maio, é o Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos. E tem aí a intenção de orientar a população sobre os riscos da automedicação. Como sempre, a gente nunca procura, né? A gente tem a oportunidade de praticamente estar procurando a gente. A gente acaba, talvez, descobrindo se tem alguma hipertensão ou problema de diabetes, essas coisas. É importante. É muito importante. A saúde da gente, né? Na hora que você pensa que não, ah, do meu filho mesmo deu alta pra caramba. O diabetes, coisa que a gente não sabia. A minha já tá, mais ou menos. Serviu pra encontrar alguma coisa, então, ali de errado? Que eu não sabia. A gente tem que verificar de vez em quando pra ver se tá alguma coisa alta, né? Se tiver, a gente dá uma maneirada, né? É importante. É importante pra saúde, né?